Fala pessoal, tudo bem com vocês? Treinador Nick falando, não se esqueça aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, tem informações de curso, tem algumas informações sobre mim pra você que não me conhece e pra você que não me conhece já deixa like, faça suas perguntas aí, comente sobre o tema e se inscreva no canal pra você receber vídeos de cães funcionais toda vez que a gente lançar aqui são vídeos toda segunda, toda quinta, às 18 horas da noite Bom, qual é a diferença principal de um cão de proteção pessoal pra um cão de guarda territorial? Primeiro, que tipo de função dessas eu escolho pro meu cão? Depende da sua realidade Eu tenho cães que cumprem as duas funções porque eu tenho necessidade de ter um cão de proteção pessoal pra andar comigo na rua um cão de guarda territorial pra cuidar do pátio ou estando em casa ou estando fora de casa e eles são treinados pra agirem sob qualquer circunstância em qualquer situação Então, um cão de proteção pessoal, ele é um cão que ele vai agir com você por comando se você vai estar na rua, se você entrar no carro, ir no banco, o cachorro te acompanha se você tem uma loja, o cachorro te acompanha, no shopping o cachorro te acompanha se alguém estranho se aproximar, o cachorro já vai identificar, já vai se mostrar presente se você dá um comando pra ligar o cão, fazer o cão latir, rosnar, pra amedrontar, pra repelir aquela ameaça ele vai fazer isso por comando se você mandar ele cessar a investida, ele vai cessar, o cão muito obediente, controlado se ele tiver que atacar, ele vai atacar se ele tiver que atacar duas, três pessoas que estão vindo aí querer te assaltar ou te agredir ele vai fazer isso, vai morder um, vai largar, vai morder outros se ele morder um, neutralizar, você vai dar o comando, larga, ele larga e volta pra você você liga pra polícia, resolve então isso é um cão de proteção pessoal um cão de guarda territorial, ele vai agir no perímetro, no território, né sem comando, sem você estar perto, sem você estar em casa é um trabalho muito mais complexo do que o de proteção pessoal por quê? ah, o cão de proteção pessoal precisa ter muito controle, muita obediência pra mim, que sou treinador, eu não vejo dificuldade nisso não vejo então, os meus cães de guarda territorial tem o mesmo nível de obediência de cachorros de proteção pessoal o nível de obediência é o mesmo eu já vi até cães de proteção pessoal, vários de profissionais e eu já vi até cães operacionais que tem que estar na rua sempre tem que ter controle, não pode estar mordendo qualquer pessoa tem menos obediência que os meus de guarda territorial eu já vi vários, muitos, muitos mesmo, não é pouquinhos assim como eu já vi cães com mais obediência que os meus trabalho muito bem feito então, não tem a ver com controle tem a ver com ambiente quando você tá, quando seu cão tá operando junto com você na proteção pessoal, porque proteção pessoal é isso, ele tá protegendo você o ambiente tá mais controlado, porque você tá vendo a situação você tá vendo o bandido, você sabe o que ele tem na mão você sabe se ele tem alguma coisa no bolso, vai puxar pra agredir o seu cachorro, porque ele também vai tentar se defender se o cachorro morder um braço, ele tiver outro braço com alguma coisa na mão você já vai mobilizar ele, já vai botar ele pro chão junto com o cachorro o cachorro já vai render ele e tal, tudo certo o ambiente bem mais controlado, dependendo de que seja uma situação de rua o ambiente é muito mais controlado que o seu cão tá sozinho se o teu cão está sozinho no território pode pular três caras com faca pode pular um cara com um facão com a faca de açougueira e o seu cão precisa aprender a investir e morder o braço que tá com a faca, porque daí ele não vai conseguir fazer isso aqui se ele mordeu aqui, ou mordeu aqui ou mordeu aqui, acabou o cara não consegue fazer mais nada com esse braço entendeu? e se ele tiver com a faca na cintura, algo assim o cachorro vai morder qualquer braço se ele for puxar outro braço teu cachorro precisa ser treinado pra trocar essa mordida e vir pra esse, porque esse aqui tá armado o cachorro aprende isso sozinho, sem o dono estar ali pra dar larga sem o dono dali pra mandar pegar mandar morder não tem, o cachorro vai ter que fazer a hora que ele sentir cheiro de pessoas no perímetro ele já tem que começar a fazer a ronda ou sentir o vento trouxe odor trouxe partículas de odor de pessoas estranhas ele já começa a latir, rosnar e já começa a caçar pelo terreno onde é que tá o cara ou se o cara tá lá de fora ele já começa a repelir o cara lá fora porque ele já sente o cheiro já ouveu algum barulho de pessoas perto do muro perto da grade o cachorro aprende a ligar com esses mínimos de estímulos eu já vi cachorro que tu pula no pátio o cachorro tá dormindo você pode até fazer barulho ele tá dormindo não, a gente ensina o cachorro com o mínimo de estímulo ele já ficar ligadão às vezes não é nada às vezes cai um galho de uma árvore que bateu com o vento no pátio ele já sai ligadão e isso é um cão de guarda territorial ele quer saber o que tá acontecendo ele não pode deixar ninguém entrar e se entrar o pau tem que pegar o cara vai trazer ali uma fêmea no cio pro macho pro macho se distrair com a fêmea no cio ele roubar a sua casa o cachorro tem que ser treinado pra se tem fêmea no cio e tem bandido ou tem alguém ele primeiro tem que morder pra depois cruzar ele não vai ficar querendo cruzar e tem o cara ali não primeiro ele vai querer morder o cachorro é condicionado a isso eu treino cães assim são anos treinando cães pra proteção pessoa guarda territorial cães operacionais e funciona muito bem muito bem então veja bem ou o cara vai querer neutralizar o teu cachorro ali no muro ou no portão tem cachorro que fica latindo com a boca perto da grade um tiro no pé pior coisa é um cachorro que faz isso os meus cães eles ficam quase um metro de distância da grade latindo eles não botam a cara na grade pra latir porque o cara pode pegar um espeto quando o cachorro botar a boca enfiar o espeto dentro da boca do cachorro acabou com o teu cachorro ou ele pega com algum anzol alguma coisa e se o teu cachorro tiver de coleira também não gosta o ideal é que o cachorro não tenha coleira colar nada se ele tá sozinho no pátio ou não que ele esteja livre o cara laça o teu cachorro e enforca o teu cachorro ali na grade sabe então é um trabalho o cão de guarda territorial o trabalho de guarda territorial é um trabalho muito mais complexo você tem que ensinar o teu cachorro a não ficar perto de grade você tem que ensinar o teu cachorro a recusa de alimento não aceitar alimento nem de dar mão de ninguém nem de criança não que ele vai morder a criança mas ele não vai aceitar o alimento tá você tem que ensinar o teu cachorro a não comer alimento se jogar um alimento independente de qual alimento que for no pátio ele pode estar com fome ele não vai comer se jogar alguma coisa no pátio esse treinamento ou antivenenamento eu faço isso há vários anos e funciona já aconteceu comigo eu chegar em casa eu tenho meus cães de guarda ali e tá o meu cachorro deitado do lado de uma de uma linguiça de churrasco jogar uma linguiça do lado que tinha lá o cachorro tava do lado meu cachorro deitado do lado da linguiça eu fui lá em casa pra alimentar eu voltei em casa tava no pátio eu voltei pra dentro de casa pra alimentar o cachorro o cachorro tava louco de fome não comeu a linguiça isso aconteceu com a Rubi a Bandó que hoje não tá mais comigo tá com o Rangel aconteceu com a Rubi e duas ou três situações aconteceram com a Rubi uma vez jogaram carne de churrasco os caras são criativos ela não comeu ela não comeu não comeu ficou ali no chão e ela faz de tudo por comida isso já aconteceu com o Hunter do lado brasileiro que eu tive há anos atrás jogaram salsicha jogaram frango assado pô, gosta de mandar churrasco pra cachorro na clara é atrativo não comeu não comeu fora cachorro de cliente fora outros casos então o cachorro precisa ter esse treino de engenharamento recuso de alimentos não pode ficar perto de grade tem que já despertar sobre qualquer barulhinho qualquer odor qualquer estímulo do mínimo que seja e já procurar se entrar um cara ele vai neutralizar nos locais certos se o cara puxar a faca ele vai no braço que tá a faca no braço que tá a arma se não tem arma nenhuma e o cara puxar depois o cachorro vai trocar a mordida se for dois bandidos ele vai neutralizar um, morder o outro largar o outro morder o outro e assim você entrar três bandidos e vai dar conta se tiver que lutar 10, 15, 20 minutos pros caras ele vai quebrar todo mundo na mordida e isso é um trabalho muito mais complexo porque o ambiente não é controlador diferente da proteção pessoal resumidamente essa é a diferença de proteção pessoal guarda territorial eu gosto de selecionar tais pra mim que exercem as duas funções e ainda outras que eu também treino cães operacionais gostava do vídeo? você sabia de todas essas diferenças e a complexidade do trabalho de proteção pessoal e guarda territorial comenta aí as suas experiências as suas dúvidas o que você achou de tudo aquilo que a gente falou e não se esqueça não é inscrito se inscreva curta tem informação na descrição tem que ler a descrição segue nós lá no Instagram e até o próximo vídeo